Oi meninas, tudo bom? Estamos aqui para fazer mais um tutorial de cabelo, vamos nos aventurar em mais um penteado. Bom, hoje eu vou tentar fazer algo impossível para mim, que é fazer uma trança de raiz, só que não é uma trança de raiz diferente. Eu vou começar com ela aqui e vou terminar com ela aqui do lado, com uma trança lateral. Bom, eu acabei de gravar esse tutorial, morri fazendo a trança, mas eu vi que depois assistindo não ficou bem, assim, não deu para vocês enxergarem nitidamente como é que eu fiz, então eu vou fazer de novo. Enfim, é muito amor por vocês, é muito amor. Vamos lá. Agora, o pessoal que fala que eu não consegui repetir o feito, né? Bom, eu vou começar dividindo o cabelo aqui na lateral. E vou separar a mecha que eu vou começar a fazer a trança, que no caso é essa daqui. Aqui tem a minha franja. Deixa eu ver até... Deixa eu ver se aqui vocês conseguem enxergar direitinho. É, acho que é o menos aqui que eu tenho que ficar para vocês enxergarem. Bom, eu vou começar dividindo aqui as três mechinhas para começar a franja. E já vou começar a trançar ela. Já pego, começo a pegar as mechinhas, o cabelo, aqui, ó. Aqui em cima. Ó, já vou pegando aqui na lateral, ó, as mechas para ir trançando. Calma, quando eu chegar atrás, eu viro para vocês conseguirem ver. Vou pegando aqui as mechinhas. Ó, já pego aqui do lado, puxo, para enxergar. E agora vou ter que me virar para vocês conseguirem ver. Ó. Deixa eu ver aqui o que mexe o tempero aqui na frente. Pronto. Ó. Peguei ele aqui. 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 E aí, vá. Pronto. Pronto. Tá, pronto. . . . . . . . . . E termina a trança aqui do lado. . . . . . . Deixa eu ver se eu consegui fazer direitinho para vocês. Deixa eu dar uma conferida. Eu espero que vocês tenham conseguido ver, porque senão eu vou querer me matar. . . Então, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar direitinho. A trança começa aqui, ó. E ela cruza toda a cabeça. Deixa eu me afastar um pouco. E ela termina aqui do lado. Então, é uma trança de raiz um pouco diferente. Ela foge um pouquinho da convencional. Quem tiver a franjinha, deixa ela pro lado. Eu gosto também, só que dessa vez eu quis prender. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Opa, uma gola. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. E é isso. Comentem, avalem, se inscrevam. E até o próximo vídeo.